Oi Lobão, eu soube que ideia tá doente, se você quiser eu posso ir aí na sua casa, dar uma arrumada, fazer uma comidinha gostosa pra vocês, qualquer coisa, me avisa, um beijo. Vai, chama pra tu ver, quando boto, é, eu tô doente, mas não tô morta não, bota ela pra correr, ela e tu, na voz da massura. Mas digo o que, digo sim ou não? Diga a ela, que ela vem a perguntar a mim, nem a você não, e que intimidade do cara é esse Lobão? Eu quero ir lá tu com essas intimidades, caba safado. O povo querendo ajudar e amor com... Tu tá morto? Tu não pode tomar conta de mim não, caba safado? Tem que vir uma piriguete pra vir tomar conta, eu não preciso não. Graças a Deus eu tô doente, mas não tô morta não, eu mesmo faço minhas coisas, não quero piriguete nenhum aqui. O bichinho de Lobão, dois de pato, meia comidinha diferente. Tome, toma comidinha diferente, seu caba safado, tome, não estresse, senão eu não ia nem dar em você, mas você me perturba tanto que você pede cacete. Júda, cê é vergonha, traçoeiro, cuidando de mim, me traçoeiro pro detrás, caba safado. É melhor do que pela frente. É?